Já voltamos e o assunto da vez é o município de Uruçuí, no sul do Piauí, que vai sediar a Expo Soja, feira realizada na comunidade agrícola de Nova Santa Rosa, que é uma das mais produtivas da região do Mato Piva. A expectativa dos organizadores é de que o evento movimente 600 milhões de reais só em negócios. Após cerca de sete horas de viagem, a nossa equipe chegou à Nova Santa Rosa, em Uruçuí, para acompanhar a segunda maior exposição de agronegócio do Nordeste, a Expo Soja 2024. Ela tem um papel fundamental no desenvolvimento do agronegócio do Estado, não somente do sul do Estado. Ela é a ferramenta de locomoção, de impulsionamento do agronegócio. O evento reúne produtores e fornecedores de insumos num só lugar, onde eles podem trocar contatos e, assim, crescer juntos, impulsionando também a geração de emprego e renda do município. O agronegócio traz divisas ao Estado, valores que muita gente do Norte, do Piauí, ele não consegue decifrar esses números que ele traz de recursos em ICMS, tudo mais, ao governo do Estado, para nós ter hoje um governo que investe muito no setor do agro. Por quê? Porque o setor do agro traz recursos para o Estado. A cada ano que passa, essa feira está crescendo bastante. É a 15ª exposição aqui da Nova Santa Rosa. Isso é muito importante, que deu emprego para muita gente, deu recursos para muita gente, para o município, apesar do município também compartilhar aqui bastante com esse pessoal isso, Mas é muito importante você ver, tanto que essa feira, que está só com 15 anos, é a maior feira do Estado do Piauí e a segunda feira do Nordeste. No Piauí, desde 2004, Anderson Lula viu a potência do agro no Estado e, entre 2019 e 2020, decidiu abrir a sua empresa, a Campagro Agrícola. Essa já é a terceira participação dele na Expo Soja, garantindo parcerias de sucesso e a expansão do grupo. Com esse desenvolvimento do agro, que nós estamos cada vez mais crescendo e sendo mais visado e assistido para grandes investidores, a Campagro também pensou em investir em projetos e também novas empresas que a gente, do grupo Campagro, está para vir agora, esse ano de 2024. Hoje a empresa tem 12 funcionários aqui, são filhos daqui, pessoas daqui, então a empresa Campagro atua aqui também na Nova Santa Rosa, com essa parceria que nós temos com a Expo Soja, então isso para nós é muito gratificante. Primeira vez que estou aqui no Piauí, achei fantástico, superou as minhas expectativas, o agro aqui é muito forte, realmente muito forte, e viemos aqui para conhecer e levar o conhecimento nosso aqui do Piauí lá para o Paraná. A empresa trabalha com a produção de sementes de soja e milho e com a venda de defensivos. Sustentabilidade também é uma preocupação da empresa. Então a empresa Campagro atua aqui também na Nova Santa Rosa, com essa parceria que nós temos com a Expo Soja, então isso para nós é muito gratificante, de estar participando já a terceira feira do agronegócio maior do estado do Piauí aqui. E recentemente a gente fechou essa parceria com o Anderson aqui na Campagro, e hoje a gente está aqui na região de Urussuí, no Piauí, fechando realmente uma parceria, estamos junto com o pessoal, e tentando dar uma assistência principalmente nessa região do Piauí, que é uma das últimas regiões de fronteira agrícola aqui do Mato Piba. Então hoje a gente vê que realmente tem uma carência muito grande de informação, principalmente no que se fala de insumos biológicos. Então a gente veio aqui principalmente para isso, para trazer essa informação para o produtor. E aí juntamente com a Campagro, trazer mais ainda essa assistência ao pequeno, médio e o grande produtor também do Piauí. E mesmo com o cair da noite, a festa não parou. Foi feito um jantar especial, em homenagem às mães, com direito à entrega de brindes e o sorteio de uma moto zero quilômetros. Fiquei muito feliz, fui sorteada pelo presente, um presente muito lindo, e estou muito feliz. Gostei muito, achei muito bem organizada a festa, está muito bem, está de parabéns. E quem já tem anos de história junto a Campagro e ao Piauí, comprova que o crescimento é melhor quando compartilhado. A Expo Soja é algo que veio a somar, né, para nós, porque tem trazido muito benefício para a Nova Santa Rosa, né, muito crescimento, agregado muito. Desde a última Expo Soja, ano passado, várias empresas montaram escritório que não tinha aqui na Nova Santa Rosa ainda. E ontem e hoje eu ouvi de outras empresas dizendo que querem abrir escritório, abrir lojas na Nova Santa Rosa, né. Então isso só vem agregar mais a nós. A gente agradece muito isso. São parcerias que só vem a somar. Informação, capacitação, oportunidade para fechar negócios e, claro, trazer mais desenvolvimento para o nosso Estado.